Móveis a pronta entrega Já passa a bola aqui para o Vitinho Que separou algumas ofertas para você Vitinho, vamos começar falando de sala de jantar É isso aí, sala de jantar a gente tem a partir de R$ 10,199 Tá, você está procurando um estofado bacana, retrátil Olha só, retrátil, hein? O que você tem aí? Retrátil reclinável com 3 anos de garantia A partir de R$ 10,199 Fácil de você pagar, olha, mesa com 6 cadeiras É isso, a partir de R$ 10,199 Ah, estou apertado André Conversei com o Marcos aqui Marcos, cheque, dinheiro, 10 parcelas Chegou aqui, facilita Cheque, dinheiro, cartão O que vier eu estou aqui para fazer Cubro qualquer oferta da concorrência Olha, esse é o proprietário da The Best Móveis, hein? Mas atenção, hein? Vai ganhar esse lindo pota-copos Chegou aqui na loja e disse que viu na propaganda e comprou o móvel Comprou o móvel, disse que viu na TV Leva esse super brinde da The Best Móveis Bacana, hein? Bonito, hein? Bom, vamos falar de uma poltrona? Muita gente procurando poltrona hoje, né? Você tem variedades aqui em poltrona Não, poltrona a gente tem uma linha excelente Que é a linha que trabalha com o Projac da Globo Só poltrona de primeira Tá certo, então Vem para cá, negocia Tenha certeza que você vai sair daqui Vai montar a sua casa completa The Best Móveis, Avenida Doutor Nelson Dávila Qual o número aqui, Vitinho? 1.400 e o telefone é 3308-9300 Entrega em todo o Vale do Paraíba? Todo o Vale do Paraíba Tá certo, essa é The Best Móveis Bom, essa é o Marcão que vai dizer The Best Móveis A melhor do Vale, vem É isso aí, vem para cá